Minha gente, o calor tá aí. Não tem como fugir. Só pra vocês terem uma ideia, Paranaíba e mais cinco cidades do Mato Grosso do Sul ficaram entre as mais quentes do Brasil, né meu querido Alex? Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Pois é, Paranaíba foi uma das seis cidades de Mato Grosso do Sul a registrar temperaturas acima dos 39 graus, ficando também entre os municípios mais quentes do país. É isso mesmo, seis municípios do estado ficaram na terça-feira entre os municípios mais quentes do país. Água Clara, Coxim, Jardim e Três Lagoas registraram temperaturas acima dos 39 graus. Já Corumbá e Paranaíba passaram dos 38 graus. A tendência ainda é de mais calor. Aqui em Paranaíba, a máxima hoje pode chegar aos 38 graus. A chuva que tantos paranaibenses esperam para amenizar esse calorão, infelizmente, as chances são bem pequenas para a nossa cidade. Isso porque só há apenas 5 milímetros de chuva esperados para esta quarta-feira aqui no nosso município. Os níveis de umidade relativa do ar aqui também tendem a atingir níveis de alerta. A variação está estimada entre os 18% e também 40% nas horas mais quentes do dia. E todos sabem, essas condições acendem o alerta para cuidados com a saúde e também com possíveis focos de queimadas. E vale sempre reforçar também, né, Rude? Evitar exposição ao sol nos períodos mais quentes, usar protetor solar e também tomar bastante água nesse período de calor e baixa umidade.